O recreio desta escola foi transformado numa galeria de arte. Os artistas são alunos do primeiro ciclo que aprendem a Monsanto e que durante uma semana participaram numa experiência inédita a nível nacional, a primeira residência artística de artes visuais do Programa de Educação Estética e Artística. David Gonçalves ensinou-os a redescobrir a relação com o desenho, que vai para além da criatividade. Desde que entram na escola, a maneira como são ensinadas a pegar no lápis começa a afetar a sua criatividade em relação ao desenho. Às vezes, quando somos crianças, pegamos no lápis ou na caneta, com a esquerda ou com a direita, com as mãos todas ou até com a cabeça, quase como se pudéssemos pegar de maneira, de todas as maneiras possíveis que imaginamos. Para desenhar, não podemos desenhar só com os dedos. Temos que usar a mão, temos que usar o braço, temos que usar o nosso corpo todo e isso é uma coisa que notas que eles são brezes. Estamos todos, mas é bom começar assim desde o início, a tomar esta consciência. E não foi só na maneira de pegar no lápis que estas crianças foram desafiadas a sair da caixa. Estes trabalhos foram feitos no chão, com o corpo, com o molde e a ajuda entre colegas. As pessoas leitavam-se no papel e o nosso colega, que era o nosso parceiro, contornava-nos. E dentro do corpo, desenhámos o que gostámos e fora o que não gostámos. Tinham que ser servidos modelos para os amigos e percebiam que quanto mais, quanto não se portassem, melhor seria o desenho para o outro. Então havia assim um jogo de equipa e depois no final, sem eles saberem o que é que iria acontecer, muitos achavam que iam recortar, muitos achavam que iam pintar, eu pedi-lhes para escreverem coisas que eles gostassem, que estavam dentro deles. O que nós gostámos dentro dos desenhos, o que não gostámos fora dos desenhos. Eu pois gosto da minha família, do David, das professoras e de muitas coisas. Da professora, gosto de brincar, da família. E houve ainda tempo para fazer autorretratos. Nós pusemos a cartolina à frente da nossa cara e o David foi dizendo o que era para desenhar e nós desenhámos. E depois saíram trabalhos engraçados. Foi engraçada, foi engraçada. Não ficam as coisas no sítio, dentes ao pé do nariz e assim. Um bom desenho não é aquele desenho realista, é um desenho de quem está atento, de quem é um desenho rico, é um desenho que tem vários traços e por aí fora. Por isso, acho que estes resultados que aqui vemos hoje são fantásticos. E acho que muitos deles perceberam que a coisa se desenrola de outra maneira e que ao fim da semana já estavam a desenhar com a mão esquerda, a desenhar com as duas mãos, a testarem eles próprios. O Programa de Educação Estética e Artística é promovido pelo Ministério da Educação que desde 2017 tem levado a música, dança, teatro e agora as artes visuais a várias escolas do país. A nossa ideia é de facto que as artes também têm um lugar extremamente importante para além da matemática, para além do português e do estudo do meio, as artes também têm o seu lugar. independentemente depois de podermos trabalhar com cada uma destas áreas curriculares. Neste caso, nós estamos a falar aqui em Monsanto, estamos a falar então numa zona que está muito mais afastada dos centros urbanos e portanto também esta ideia de que de alguma forma estes alunos não poderiam então ter o mesmo tipo de acesso que outros. No Distrito de Cachal Branco, o programa envolve os agrupamentos de escolas Afonso de Paiva e a Matositano no Conselho de Cachal Branco e ainda os de Idana Nova e Proença Nova.